Hi there, teacher Fran here. Conta pra mim como você diria esta frase aqui em inglês. Eu preciso ir ao shopping. Se você disse I need to go shopping, that's not right, você errou. Este é um erro muito comum entre alunos brasileiros que estão aprendendo inglês, mas deixa eu te contar uma coisa. I need to go shopping, na verdade está gramaticamente correta. A gente só não vai usá-la para esse sentido de ir ao shopping. I need to go shopping significa eu preciso fazer as compras ou sair para fazer as compras de um modo geral, não necessariamente em um shopping. Pode ser compras de sapatos, de livros, de produtos para o cabelo. Dá uma olhadinha nestes exemplos. I need to go shopping soon for running out of food. Eu preciso ir às compras em breve. Nossa comida está acabando. She had to go shopping for vegetables. Ela foi às compras para comprar vegetais, comprar verduras. Mas então como eu vou dizer eu preciso ir ao shopping em inglês? Você vai usar essa estrutura aqui com go to the shopping mall. Então eu preciso ir ao shopping. I need to go to the shopping mall. Mas teacher, posso falar apenas I need to go to the shopping? Não, isso a gente faz em português, né? É muito comum a gente dizer, ah, eu preciso ir ao shopping. Mas em inglês a gente não pode fazer essa redução. A gente tem que dizer completinho. Go to the shopping mall. Se você quiser usar uma palavra apenas, você pode usar mall. The mall. Go to the mall. Mas só shopping? Não. Então, combinado? Dá uma olhadinha nesses exemplos. We're going to the shopping mall on Saturday. Nós vamos ao shopping no sábado. Did you go to the mall yesterday? Você foi ao shopping ontem? Então, para resumir, to sum up. Quando você quer dar a ideia de fazer as compras ou sair para fazer as compras de um modo geral, você vai usar go shopping. Agora, quando você quer se referir ao local shopping, você vai usar go to the mall. Or go to the shopping mall. So, now it's time to practice. Agora é hora da gente colocar a mão na massa. Trouxe um diálogo para vocês completarem com essas duas expressões que a gente viu na aula de hoje. Go shopping or go to the mall. Então, já dá pausa nesse vídeo para completar o diálogo. E aí, conseguiu completar esse diálogo? As respostas vão estar lá no meu canal, no Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição. That's it for today. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado dessa dica. Essa dica vale o like, hein? Deixe seu like aqui. E se inscreve no canal para receber mais conteúdos como este. See you on the next!